FLEVO! 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 Sai pra lá, quarta-feira! FLEVO! 았어요 FLEVO! Eu vou acabar Agora você me dá Chega só de festa Só de marinha Tá comigo? É de fazer Eu venho que eu vou acabar Vira aí, vai Agora você me dá Chega só de festa Só de marinha É de fazer Eu venho que eu vou acabar Esquece tudo Quando cai do ferro E o melhor da festa Chega quarta-feira É de fazer Eu venho que eu vou acabar Quarta-feira Chega só de festa Só de marinha É de fazer Eu venho que eu vou acabar Quarta-feira Chega tão de festa Só de marinha Quem é de fato Bom, vai nambu Escaroando Esmero da brincadeira Esquece tudo Quando cai do ferro E o melhor da festa Chega quarta-feira O saudade O saudade O saudade O saudade Esquece tudo quando cai no freno E o melhor da festa chega a guarda-feira O que fazer é falar? O que eu vou fazer é falar Oh, batalha-feira Não chega tão depressa Só da batalha Oh, batalha-feira Não chega tão depressa Só da batalha Que lindo, meu Deus A todos vocês, nosso muito obrigado E a certeza Que continuaremos juntos pela eternidade Nós, Monica Salmazio Adelson Silva Nelson Ailes E dentro da Paraíba O Fever Jazz A gente vai fazer uma foto com vocês, tá? A gente vai fazer uma foto com vocês, tá? Obrigado